Mas eu vou chamar agora os Misters e as Misses do último concurso do Miss Brasília No palco do programa é Delson Moura na TV No palco do programa é Delson Moura na TV Muito bem, que beleza Vamos Que bacana Olha, Carminha tá ali, ó, delícia Delícia, Carminha tá ali, delícia Delícia o que, Carminha? As moças? Usa pá Você, Miss Brasília Como é que é seu nome? Isabela Isabela, nasceu em Brasília mesmo, Isabela? Nasceu Porque muitas vezes não é da cidade, veio de outra, mas você nasceu aqui mesmo Nasci Olho bonito, né? Olha só, auditório Olho bonito, né, Léo G? Legal E você, quantos anos você tem? Tenho 23 A partir de que, de que idade pode se candidatar a Misses? 18 18 Então você vai concorrer ao Misses Brasil agora? Vou em setembro Setembro Você vai estar lá, representando Brasília Com certeza Legal Você é o... vamos ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho com cada um Você? Sou Jesus de Lima Jesus de Lima De Brasília também? Não, não Não? Aí, Edelson A gente tem uma... Você nasceu em outra cidade, né? Sim, sou de Manaus Tá de Manaus É No Amazonas Legal E concorreu o Mr. Brasília Sim, sim, concorri O concurso foi por volta de um mês Dois meses atrás, mais ou menos É, o Andreone Pelins que tinha me dito Sim, sim Que vocês estavam realizando esse concurso aqui em Brasília, né? Inclusive ele coordenou uma coreografia brilhante de abertura pra gente Legal Ele que fez a coreografia Sim, sim Parabéns, Andreone Não sabia disso Toda a coreografia do Mr. Brasília, é? Ah, que legal Mr. Brasília De que vive o Mr? Então, nós somos formadores de opinião Então, exercemos algumas atividades por trás Mas em si, a figura de Mr. é um formador de opinião Sim Que busca com uma beleza de porta de entrada Mas uma beleza com um propósito Propósito de juntar pessoas em prol de causas muito maiores Sim Nosso concurso, ele é conhecido pelos projetos sociais Desenvolvidos com os candidatos Ao longo das etapas regionais e nacionais Mas eu exerço atividades paralelas Como trabalho normal, faculdade Eu fiz a pergunta porque o Mr. Ele não é Mr. a vida inteira Ele vive de Mr. é só um ano, né? Sim, mas uma vez Mr. é sempre Mr. Tá certo Ali o Mr. Piauí Isso O Mr. Piauí nasceu no Piauí? Nasci no Piauí Ou não necessário nascer lá? Nasci no Piauí Veio de lá pra cá? Isso E veio se apresentar no programa do Edelson Moura hoje? Muito obrigado aos piauíenses De que cidade que você é? De Parnaíba Parnaíba! Salva de palmas Para a cidade de Parnaíba Uma cidade que eu já falei aqui alguns dias atrás Tive a oportunidade de residir Já morei dois anos nessa cidade linda Maravilhosa De praias muito bonitas, né? E você faz o que fora do Mr.? Então, eu sou empresário Empresário? Isso Ah, legal Assim como o Ednilton Viana, né? O Andreone Pelinski Que é empresário também Vamos ao próximo aqui Você é de... Mr. Plano Piloto, não, Leoginho? Plano Piloto Isso mesmo Muito obrigado por ter vindo Eu me agradeço Plano Piloto é Brasília É o centro de Brasília, né? Perfeito Eu e a Duda representamos a região central de Brasília Que é o Plano Piloto Região composta pelo eixo monumental Os Três Poderes E juntos nós representamos o concurso nacional de beleza Que legal, né? Tá satisfeito? Super satisfeito Como Jesus disse Realmente o nosso concurso Ele busca uma beleza integral Que vai além da beleza física Mas sim realmente uma beleza interior Que é o beleza pelo bem Que é o lema do nosso concurso Sim E nós de fato precisamos estar engajados em causas sociais E esse é o diferencial do nosso concurso Então, não é só a beleza Você também Vocês desenvolvem Programas sociais Perfeitamente Que tipo de programa? Então, cada um de nós Precisamos de fato Estar engajado Em um projeto social Enquanto embaixador Ou desenvolvermos um projeto Em alguma frente social Visando a transformação propriamente E na nossa final Como a Isabela disse Em setembro Nós precisamos apresentar esse projeto O qual computa Uma nota Para nós concorrermos ao título Tanto de Miss Quanto de Mr. Brasil CNB 2018 Legal Parabéns Obrigado Miss Plano Piloto Prazer Tá, prazer é todo nosso Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa Muito bom receber vocês Vou até aproveitar E pedir que fiquem todos O programa inteiro aqui Com o Edelson Moura Levando esta beleza Para os telespectadores do nosso programa Você também é de Brasília? Sou sim Quantos anos você tem? Desculpe a curiosidade Porque ela tem 23 Você tem cara de 13 Tenho 18 anos 18 Isso A partir dos 18 Já pode ser? Pode sim Já pode ser Candidata Muito bem E você vai representar o Plano Piloto Exatamente No concurso nacional Seria assim? Isso Ah, que legal Desejo sucesso Obrigado, viu Jesus Obrigado a todos vocês Leve um abraço para o Piauí Para Parnaíba Uma cidade belíssima Conforme já falei Miss Brasília Uma salva de palmas Para a nossa Miss Brasília Que vai nos representar No concurso Miss Brasil Parabéns Muito obrigado mesmo Muito obrigado E Eu vou fazer agora Um breve intervalo Volto dentro de instantes Com o nosso programa especial Um abraço para o Piauí O Piauí Que vai nos representar E aí Um abraço para o Piauí